Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Loja Monge, meu nome é Will e eu faço parte aqui do suporte. Hoje nós iremos falar sobre a linha Flying Voice, mais especificamente sobre o telefone FIP 14G. Então eu vou vir aqui no site da Loja Monge, vou pesquisar por FIP, vou selecionar aqui o 14G. O 14G é um telefone bem interessante, ele é da linha Enterprise da Flying Voice. O G significa que as portas são o Giga, como a gente pode ver, ele tem várias teclas aqui de discagem direta, podendo ser configurado até 21 teclas de BLF, que seriam as teclas para discagem rápida, diríamos assim. A gente pode descer aqui um pouco, pode ver que assim como o telefone FIP 10, que é o telefone de entrada, ele também possui suporte a Wi-Fi, então a gente vai ver mais pra frente como configurar esse Wi-Fi na frequência 2.4. E ele também, algo interessante dele é que ele possui o suporte a 8 contas SIP, então a gente consegue registrar até 8 contas. Ele é interessante para o caso, por exemplo, de uma telefonista, onde você consegue centralizar todas essas ligações dessas 8 contas SIP, e daí você ramifica, você redireciona para os ramais correspondentes. Então, por ser um telefone Enterprise, ele já tem mais recursos, pode ver ali que ele já tem um menu colorido, tem mais teclas de atalho, é um telefone com mais funcionalidades. Então, vista um pouco sobre as características do telefone e agora a gente vai configurar. O primeiro passo é colocar o telefone na sua rede e verificar no menu dele qual foi o IP que foi atribuído a ele. Então, no meu caso, ele pegou o IP 192.0.126 e ele cai nessa tela de login. O usuário é de mim e a senha também. Então, ao logar, ele cai nessa tela aqui de status básico, né? A gente pode ver aqui a versão de firmware, a versão do loader e também o status das 8 linhas SIP. No meu caso, ele vai dar file de registro porque a gente não configurou ainda, né? Então, para configurar a conta SIP, eu venho aqui em conta SIP. Então, aqui eu tenho acesso às 8 linhas, né? Que são possíveis configurar. E eu vou configurar a primeira linha aqui. Nome de exibição, no meu caso, eu vou colocar 800. Número de telefone, 800. E conta, 800. Só ressalvando, pessoal, que esses dados são de acordo com a linha que você contratou, né? Seja de terceiro ou seja do seu próprio servidor. No meu caso, 800. Mas aí, na sua configuração, você coloca os dados de acordo com o seu cenário. A senha. Vou informar a senha. E aqui eu vou colocar o endereço do meu servidor. Vou descer. Salvar e aplicar. Então, beleza. Ele salvou e aplicou. E aqui a gente já pode ver que ele saiu do status de falha para registrado. O processo para registrar as outras 7 linhas é exatamente igual ao que a gente fez aqui agora. Um recurso bem interessante desse aparelho, como eu comentei lá atrás, é a parte de Wi-Fi. Então, para configurar a rede Wi-Fi, eu venho aqui o wireless. O wireless novamente. Então, aqui ele me mostra todas as redes disponíveis, né? Que estão ao alcance e também, bem como o status, né? Então, no meu caso, eu vou selecionar o JTM-XTI. Vou conectar. E aqui eu vou colocar a senha. Vou dar OK. Ele vai ficar na tela de validação, né? Então, OK. Aqui ele já mostra o status de conectado. E com isso eu já posso desconectar o cabo de rede. E a minha navegação vai ser toda pelo Wi-Fi. Nesse tutorial também, nós vamos aprender como atualizar a firmware do equipamento. Então, eu venho aqui em administração. Atualização de firmware. E aqui ele me dá para escolher a firmware, né? Localmente. Então, eu vou vir aqui até o site do fabricante. Vou vir em suporte. Download. Eu vou deixar o link aí na descrição. Aí, eu procuro o telefone que eu estou configurando, né? No caso, o FIP 14G. Desço aqui. Vou baixar a firmware mais recente. Aí, aqui tem algumas ressalvas, né? No meu caso, a informação de hardware, a minha versão é 1.1.0. Posso valida aqui, ó. Em status. Então, aqui é a versão de hardware 1.1. Então, você valida a versão do seu hardware e a versão do seu loader, de acordo com o que está informado aqui. Então, como no meu caso a versão é a 1.1.0, eu posso baixar a de 16 aqui, certo? Então, você baixa a firmware e o loader de acordo com a sua necessidade, de acordo com as configurações do seu aparelho. Aqui, ele fala sobre o loader também. Aqui, o meu loader, deixa eu dar uma olhada. Ele está na versão 0.0.13. Então, ele fala que se for abaixo da 0.0.10, você precisa atualizar. Como a minha está superior, eu não preciso. Então, eu vou baixar aqui a versão de 16 megas. Então, beleza. O download foi finalizado. Vou vir novamente na tela de administração. Atualização de firmware. Aí, eu venho aqui em escolher arquivo. Downloads. Seleciono o arquivo da minha firmware. Clico em atualizar. Então, ele vai me dar a mensagem, né? De que está atualizando. É interessante, importante, né? Que nesse momento, eu não faça nenhuma alteração no telefone. Não retire-o da tomada, para que o processo seja concluído totalmente, sem nenhum problema. Então, ok, pessoal. Ele informa que o dispositivo foi atualizado para o novo firmware com sucesso. E o dispositivo está reiniciando. Então, fica aguardando ainda ele terminar de reiniciar. E assim que reiniciar, a gente valida se foi realmente atualizado. Bom, então, ele já atualizou. Reiniciou e voltou para a tela de login. Vou logar no aparelho. Então, como a gente vê, ele atualizou para 7.23.1. Então, o equipamento foi atualizado. Bom, pessoal. Então, o tutorial de hoje é isso. A gente viu como configurar a conta SIP. Se registrar ao Wi-Fi, né? Se conectar ao Wi-Fi. E também atualizar o equipamento. O tutorial de hoje foi relativamente simples, né? Mas, com isso, você já consegue deixar o telefone 100% operacional. Mas, caso você tenha alguma dúvida, eu gostaria de fazer uma configuração mais avançada. Entre em contato conosco nos contatos disponíveis abaixo. Até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí